Determine pela definição a derivada de 2,5. Vamos lá. Então aqui a gente já mudou de assunto. A gente já mudou de assunto. Agora a gente está falando de derivada. Não importa mais o gráfico. O gráfico não tem importância mais. A gente está falando de derivada. E aí eu vou fazer um breve resumo para vocês. O que é derivada? É a inclinação da minha função. Qual é a inclinação que está aqui? Aqui, aqui, aqui. A inclinação ao longo de toda a minha função. Qual é a inclinação que está aqui? Imagina que minha função é uma rua. Isso aqui é uma rua. Minha função é uma coisa. A inclinação dessa função é outra coisa. Concorda comigo? Tenho esse gráfico. fx igual a 2x. A inclinação do gráfico é outra coisa. E quando a gente está falando de inclinação, ele não está falando de graus. Ele está falando o seguinte. Olha, a cada um passinho de x, quanto que eu dou em y? Um passinho de x, quantos que eu dou em y? É isso que ele quer dizer. Tá bom? Essa inclinação é a relação do meu eixo y com o eixo x. Tá bom? Beleza. Aí existe uma fórmula para trabalhar as derivadas. Eu vou apagar aqui. O seu professor pode ter usado uma fórmula um pouquinho diferente. Ela muda um pouco as letras e tal. A fórmula que eu uso aqui, eu vou provar para vocês no dia 19 de novembro. Dia 19 de novembro ao vivo, eu provo de onde vem essa fórmula para você. Essa aqui. Derivada nada mais é do que o limite da minha função f de x mais delta x menos f de x sobre delta x. Quando delta x tende a zero. Esta é a fórmula da derivada. Esta é a derivada pela sua definição. É de onde veio a derivada. Tá? Professor de vocês, passou isso aqui para vocês lá na faculdade, lá em Portugal ou não? Ou você que é do Brasil que está assistindo. O seu professor passou a derivada pela definição para você? E aí? Passou sim. A derivada é um limite? Exatamente. A derivada é um limite. A derivada é um limite. Dia 19 eu vou explicar desde a origem. Vou mostrar num gráfico e provar para vocês. Aqui não é a hora de eu fazer isso. Não é a hora de eu provar. Aqui não que vem. Eu tenho que desenhar os gráficos. Dia 19 eu vou provar para você. Para você entender exatamente o que é isso. E é importante que você entenda. É importante. Agora aqui eu vou resolver só o exercício. O que ele quer de você? Ele quer a derivada no ponto 2,5. Certo? Isso que ele quer. Pela definição. Ok. Primeira coisa. Quando eu falo para você f de 3. Você põe 3 em todo lugar que tem x da sua função. Não é? Vamos pegar aqui. Tem uma função. F de x igual a x ao cubo mais 2. Você fala para você f de 3. Você vai pôr 3 em todo lugar que tem x. Não é? Você fala para você f de 2. Você vai pôr 2 em todo lugar que tem x. E se eu falar para você f de estrelinha. E se eu falar para você f de estrelinha. O que você vai fazer? Você vai pôr estrelinha em todo lugar que tem x. Estrelinha ao cubo mais 2. f de banana. Você vai pôr banana em todo lugar que tem x. Não importa a letra. Isso que eu quero mostrar para você. O que tem aqui? F de x mais delta x. F de x mais delta x. Eu vou colocar x mais delta x em todo lugar que tem x na minha função. Então, a gente vai aplicar essa fórmula. E ali onde tem f de x mais delta x. Eu tenho que colocar x mais delta x em todo lugar que tem a minha função. Eu tenho que fazer isso. Vamos fazer. Vamos fazer junto. Vamos fazer junto. Ó. Minha função está dividida em vários pedacinhos. Ele está falando, olha, a derivada. Quando x vale 2,5. Qual pedacinho inclui 2,5? Esse aqui, ó. x ao quadrado menos 4. Você concorda comigo ou não? F de 2,5. O x está valendo 2,5. Então, beleza. A minha função é essa. A minha função é f de x igual a x ao quadrado menos 4. É ela que inclui 2,5. Agora, a gente vai aplicar aquela fórmula. Vamos lá. Limite de delta x tendendo a zero. Vou colocar maior. E colocar mais para cima aqui, senão não vai caber. Limite de delta x tendendo a zero. F de x mais delta x. Se fosse a f de zero, eu colocava zero em todo lugar que tem x essa função. Se fosse f de 1, eu colocava 1 em todo lugar que tem x essa função. Mas é x mais delta x. Eu vou pôr x mais delta x em todo lugar que tem x, olha lá, nesta função. Então, vai ficar x mais delta x ao quadrado. Menos 4. Concorda? Menos... Esse menos aqui tem um menos, está vendo? Menos o próprio f de x. Quem quer f de x? Vou pôr um parênteses. O f de x é x ao quadrado menos 4. Sobre delta x. Então, esse limite que a gente tem que resolver. Vou explicar para você de novo. Se falasse cf de 1, põe a 1 onde tem x. Se falasse cf de 2, põe 2 onde tem x. Mas está falando f de... x mais delta x. O que eu vou fazer? Colocar x mais delta x em todo lugar que tem x. Foi isso que eu fiz. x mais delta x ao quadrado menos 4. menos o próprio f de x. Quem quer f de x? x ao quadrado menos 4. Sobre delta x. Isso é uma questão de limites. E aí, você tem que saber resolver o limite. Eu vou resolver aqui para você. Tá? Mas você tem que saber resolver esse limite aí. Eu não vou conseguir te explicar tudo de limite resolvendo num exercício. Isso que eu quero dizer para você. Tá? Eu vou explicar como que resolve esse. Mas tem uma série de variedades de limites diferentes. Uma série. Lá no nosso curso, para você ter ideia, são centenas de exercícios resolvidos de limites. Inícita de exercícios com centenas de exercícios para vocês praticarem. Lá na nossa plataforma. Tá? Tantos tipos de limites que o seu professor pode te ensinar e cobrar aí. Vamos resolver isso. Então, vai ficar limite de delta x tendendo a zero. Vou expandir isso aqui. Isso aqui é um produto notável, né? Eu tenho uma soma elevada ao quadrado. É o primeiro ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, é duas vezes x vezes delta x. mais o segundo ao quadrado, que é delta x ao quadrado. menos 4. Vou apagar. Menos 4. Esse menos aqui, ó, vai mudar o sinal de todo mundo que está dentro do parênteses. Então, vai ficar menos x ao quadrado mais 4. Sobre delta x. Você percebe que menos 4 mais 4, eu posso cortar um com o outro. x ao quadrado menos x ao quadrado, eu posso cortar um com o outro. E aí ficou limite de delta x tendendo a zero. De 2x delta x mais delta x ao quadrado sobre delta x. Então, eu já vou te explicar uma coisa aqui. Quando você tiver que resolver essa derivada pela definição do seu professor, que for uma função que é um polinômio aqui, igual aqui, o que acontece? Esse limite é um limite indeterminado. Quando você coloca zero aqui, em todo lugar que tem delta x, vai dar zero sobre zero. E zero sobre zero não dá para fazer a conta. Por isso que a gente usa limite. Zero sobre zero é uma indeterminação. Não dá para fazer essa conta. Só que você tem que saber, para você resolver um limite, preste bastante atenção. Para você resolver um limite, você tem que entender quem causa o problema para você. Quem faz dar esse zero? Neste caso, tá? Neste caso, quem causa o problema é sempre o oposto desse número aqui, ó. Não é delta x tendendo a zero? Delta x tendendo a zero. Qual o oposto de zero? Zero não tem oposto. Não tem oposto. Então, quem causa... Ah, eu esqueci de falar uma palavra. É esta variável, né? Vou pôr aqui em preto. Delta x tendendo a zero. É esta variável e o oposto deste número. Então, qual é a variável? Delta x. Qual o oposto de zero? Zero não tem oposto. Se eu falar para você, zero... Menos zero é zero. E mais zero também é zero. Então, zero não tem oposto. É um número neutro. Vamos falar, delta x mais zero é delta x. Delta x menos zero também é delta x. Então, quem causa o problema para você, quem faz dar zero sobre zero ali, é o delta x. Então, você pode fazer qualquer conta no seu limite. Enquanto você não conseguir fazer isso aqui, ter um delta x em cima, que você possa cortar com outra delta x embaixo, você não resolve o problema. Porque quem está te causando problema é esses dois delta x aqui. Você tem que eliminar, cortar um com o outro. Então, você vai ver agora que todos os termos aqui em cima tem delta x. Embaixo também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar delta x em evidência. 2x vezes delta x, dividido por delta x, dá 2x. Delta x ao quadrado, dividido por delta x, dá delta x. Tudo isso sobre delta x. Eu disse para você, quem causa o problema, quem faz dar o zero, é o delta x. Como este delta x está em evidência, multiplicando tudo o que está dentro desse parênteses aqui, de tudo, eu posso cortar ele com o de baixo. E eliminei o meu problema. Enquanto eu não fizesse isso, eu não conseguia resolver. Pode ter certeza. Pode fazer qualquer conta. Se você não conseguir chegar nesse ponto, você não resolve. Então, vamos para o finalmente. Limite, delta x tendendo a zero, de 2x mais delta x. Agora, como que resolve o limite? Como que eu começo resolvendo? É substituindo o número, em todo lugar que tem a minha variável. No caso, a variável é delta x. Vou substituir zero em todo lugar que tem delta x. 2x mais zero. 2x mais zero é igual a 2x. Acabou. Encontrei a minha derivada. Opa, acabou não. Espera aí. Ainda não. Ainda não. Eu encontrei a derivada pela definição. Encontrei a derivada pela definição. Mas eu não determinei o ponto. O senhor não entende. Vou te explicar aqui. Ó. Esse é o gráfico. Certo? Você concorda comigo que neste pontinho aqui ele tem uma inclinação, neste outro é outra 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 inclinação? Você concorda que a inclinação dele vai mudando? Eu encontrei a fórmula da inclinação geral. A derivada geral. Mas o seu professor quer no ponto 2,5. Então agora eu tenho que substituir 2,5 em todo lugar que tem x aqui. 2,5 vezes 2 vai dar 5. Essa é a inclinação desta função quando x vale 2,5. Quando x estiver no 2,5, qual vai ser a inclinação neste pontinho aqui? Esta inclinação vai valer 5. Ou seja, se eu der um passinho no x eu ando 5 em y. É isso que quer dizer. Então vamos finalizar. Vamos finalizar. f' de 2,5 é igual a 2 vezes 2,5. Que é igual a 5. Agora sim está respondido. Esta é a resposta que o seu professor quer. Duas vezes 2,5, tá?